Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Estamos aqui nesse ambiente virtual, nesse evento do Centro Cultural Museu da Justiça, tratando de um tema da maior relevância. A maior relevância não é da atualidade, não. É de todas as épocas, que é o tema dos refugiados. E o título é Refugiados, a realidade de mulheres em busca de condições de vida. Eu até diria que o título poderia ser Refugiadas, que a gente está focando nas mulheres. E isso é muito importante, que também é um tema que me atrai profundamente, que é a questão da mulher na nossa sociedade, a desvantagem que a mulher está na estrutura social, historicamente e em todas as sociedades. e quando ela se vê na situação de refugiada, daquela pessoa que está sendo deslocada de sua nação, de seu país, que ela é empurrada para uma fronteira, para atravessar uma fronteira, para tentar atravessar uma fronteira, que só ela sabe o que ela fez para chegar lá e ela não sabe o que vai acontecer, se ela vai conseguir e se ela conseguir, se ela vai conseguir ingressar nesse outro país ou se ela vai ser retornada para o dela, se ela vai conseguir seguir em frente, que acolhida que ela vai ter. E tem muito desconhecimento e, infelizmente, preconceito por muitas pessoas a respeito do assunto. Nós vivemos um momento especial na nossa sociedade, que a comunicação tanto mudou, mas, infelizmente, as pessoas dão a minha impressão que elas sabem muito mais de muitas coisas, mas de uma maneira menos profunda. Então, as pessoas se instruem muitas vezes pelo que chega no WhatsApp, informações e tal, e aparecem tantas situações novas e a gente tem que lidar com fake news, com isso e com aquilo, mas o que acontece? A gente lida com o desconhecimento e a gente tem que vencer barreiras de ignorância. A gente, quando nasce nesse mundo, a gente nada sabe. Então, a gente vai vencendo barreiras de ignorância em várias áreas. A gente aprende a andar, a falar e depois se especializa nisso ou naquilo e vai conhecer mais de certas áreas do que outras. Mas esse é um tema de interesse global, social, para todas as sociedades. As pessoas que vivem a situação de terem que deixar seu país ou porque tem uma guerra, ou tem conflitos, tem violência. Nós não tratamos propriamente do refugiado econômico, que existe também, mas o refugiado econômico não é propriamente o refugiado. Ele é uma pessoa que está buscando novas condições e tudo mais, mas, no caso, a gente tem aqui uma participante, que é a Yande Correia, que é venezuelana, que passou por esse processo, que tem muito para dizer para a gente. A Venezuela, todos sabemos, porque é fato público e notório, enfrenta, tem enfrentado já há muitos anos uma situação de violência interna. Então, não é só uma questão econômica que a gente está tratando no caso da Venezuela. Agora, quando a gente olha para o mundo, a gente olha lá para a questão da Síria com o Líbano e a Turquia. O que é? A Síria tem 17 milhões e meio de habitantes, aproximadamente. Esses 17 milhões e meio, aproximadamente, os números variam nas pesquisas, nas organizações que avaliam, mas aproximadamente 12,5, 13 de pessoas deslocadas, metade dentro do próprio país e metade para fora do país. E a questão da mulher deslocada é porque, tantas e tantas vezes, ela se torna uma refugiada sem família, sem acompanhante, sem parceiro, sem parceira, ou, às vezes, ela sozinha com filhos menores. Então, da noite para o dia, ela não tem teto, ela não tem living, não tem o seu ganha-pão, tem uma história de como é que ela chega lá, no caso das refugiadas da Síria. Os refugiados, em geral, são em torno de 6 milhões e alguma coisa, beirando, talvez, 7 milhões. Um grande número de mulheres, mulheres que se tornam viúvas e maridos vivos, muitas vezes. Por quê? Porque elas, buscando essa nova realidade, essas famílias, às vezes, tentam se reaproximar, se reencontrar e não conseguem ter uma existência inteira. São tantos os dramas que vêm junto, tantas as incertezas, as dificuldades. Eu vou conseguir um novo lugar, eu vou conseguir uma nova casa, eu vou conseguir trabalho, eu vou conseguir botar meu filho na escola. Estamos recebendo a Luísa Trindade, que é a diretora do filme Adelante, que eu tive o prazer de assistir, é um documentário de 30 minutos, muito bem feito, muito bem produzido, e que foca na questão das refugiadas da Venezuela. Então, a gente vai assistir daqui a pouquinho, um trechinho do documentário, a Luísa vai falar também. A Luciana Queiroz também está com a gente, que é da Paris Caritas, faz esse trabalho maravilhoso, tem uma casa-abrigo que recebe, e tem recebido as venezuelanas, a gente vai ver um pedacinho disso no filme. Olha, tem muito a ser dito a respeito do assunto, e eu tenho certeza que desse encontro, nós todos vamos sair mais enriquecidos. Nós vamos escutar a Luísa, a Luciana, a Yande, e teremos a oportunidade também de interação com o público, que será preferencialmente através do chat, e ao final, tendo espaço, a gente poderá abrir para mais interação ainda, que é sempre muito bom. Então, bem-vindo, o meu bem-vindo a todas as pessoas que aqui estão, a todos os que participam aqui da mesa, nessa mesa virtual que a gente tem, que a gente pode estar de vários lugares, hoje em dia. Eu hoje, por acaso, não estou no Rio, mas estou com vocês. Eu estou em São Paulo, mas estamos todos juntos aqui durante esse final de tarde, início de noite. Então, mais uma vez, um bom trabalho para todos nós, e eu vou pedir a cada uma das três participantes, que são a Luísa, a Luciana e a Yande, nessa ordem, possam, por favor, se apresentar para passarmos à fase seguinte, que será assistir um trecho do documentário da Luísa Trindade. Por favor, Luísa Trindade, com a palavra, muito bem-vindo. Obrigada, obrigado a todo mundo que está aqui assistindo a gente. Estou super feliz que a Yande está aqui participando desse bate-papo. Eu acho que a perspectiva dela e o que ela tem a falar é o que vai ser o mais importante aqui para a gente debater e estar escutando. Mas, falando um pouco agora de mim, eu me formei em jornalismo. O documentário Adelante foi o primeiro documentário que eu fiz. Foi uma parceria com o Projeto Celina, que era uma editoria dentro do Jornal O Globo que falava sobre gênero e diversidade. Infelizmente, essa editoria terminou esse ano. Mas a gente conseguiu lançar esse documentário incrível em junho de 2020. A gente começou a fazer o documentário em 2019. Ficamos um ano aí fazendo essa produção. Consegui frequentar o abrigo por seis meses. Foi uma mudança de perspectiva, de realidade. Foi isso que você falou, Wagner, de estar perto realmente. Eu acho que a Luciana também pode falar muito bem sobre isso. De entender de perto as angústias, os medos. Como elas chegam aqui, né? Esse grau de fragilidade emocional e, enfim, de uma necessidade de amparo, né? Então, foi uma vivência incrível para além de uma produção de um documentário, mas também para relações que eu criei ali naquele abrigo. Relações que eu carrego até hoje, que eu me comunico com elas. Então, eu acho que também isso foi diferencial para o resultado final, né? Do documentário. Fora isso, eu fiz uma série documental que foi lançada em junho também desse ano com o projeto Colabora sobre pessoas em situação de rua. Também super interessante, legal. Quem puder assistir depois, são quatro episódios de aproximadamente uns três minutos cada. E, assim como o documentário Adelante, quanto esse do Vozes das Ruas, que é com o projeto Colabora, a ideia é abrir espaço para pessoas que não têm esse espaço estarem divulgando e falando sobre as suas vidas, suas narrativas. E a gente está no lugar de escuta, né? Que eu acho que é o mais importante nesse momento. Mas é isso. Acho que isso é um pouco sobre mim. Eu trabalho querendo dar ênfase narrativas sociais e acho que a gente está precisando muito dentro do audiovisual falar sobre isso. Muito bem, muito bem, Luísa. Já até anotei, colabora, vou assistir também. Assisto. Com a palavra, Luciana Queiroz, que é jornalista, fotógrafa e assessora de comunicação da Paris Caritas, Rio de Janeiro. Bem-vinda, Luciana. Muito obrigada. Eu queria agradecer ao Museu da Justiça pelo convite, antes de mais nada, e por essa iniciativa de falar desse tema que é tão importante. A gente, nós estamos tendo esse tema agora novamente em destaque, por toda essa questão que está acontecendo no Afeganistão, infelizmente, mas esse é um assunto que todos nós gostaríamos que fosse falado não só nesses momentos de crise, mas sempre, porque, infelizmente, é uma questão do nosso mundo constante. Nós temos aqui vizinhos, se formos pensar, além dos sírios e dos afegãos, temos pessoas aqui na nossa vizinhança, que são os nossos irmãos venezuelanos, que têm que passar por isso durante muito tempo. Então, infelizmente, acho que é uma questão que a gente vai ter que lidar durante muito tempo, porque toda a forma da gente viver, eu acho que essa pandemia também fez a gente muitas pessoas reverem e, pelo menos, questionarem a forma como nós habitamos esse mundo e as consequências que isso traz. Uma dessas consequências são os deslocamentos no mundo. Você, Wagner, estava falando sobre essa questão dos números, das pesquisas. a gente usa muito o Acnur como referência. O Acnur é a Agência da ONU para Refugiados, é uma organização que apoia o Pares Caritas desde o princípio. E aí, só para as pessoas terem uma ideia, o relatório que eles lançaram esse ano, com dados do ano passado, portanto, um dado da época já de pandemia, fala de cerca de 82,4 milhões de deslocados no mundo. é um número muito significativo, um aumento de 4% em relação à ano anterior, o que é grave porque isso quer dizer que nem a pandemia e a obrigatoriedade que as pessoas tiveram com essa questão do deslocamento que foi um pouco mais dificultado, nem assim esse número diminuiu. Então, isso é sinal de que as pessoas estão numa situação limite e que a pandemia obviamente que agravou. enfim, você falou também dos deslocamentos internos, são cerca de 50 milhões de deslocados internos, então, por isso que eu digo, é muito importante a gente trazer essa discussão para cá hoje, falarmos sobre isso, eu gostaria também de agradecer a presença da Yande e ela ter vindo, agradecer, convém ao Carrefour que ela trabalha no Carrefour e eles gentilmente cederam o horário para que ela pudesse estar aqui, então, eu agradeço muito a presença da Luísa, nós já estivemos em outros encontros, né Luísa? A gente está nessa parceria com esse documentário, foi uma coisa, uma experiência muito prazerosa para a gente, muito importante e aí eu vou me apresentar, né? Eu sou Senna Queiroz, sou assessora de comunicação do Pares Caritas, Pares é o programa de atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio da Caritas do Rio de Janeiro e sou a professora que é um nome longo, né? Então a gente fala Caritas, eu comecei, né? Sou formada em jornalismo, sou fotógrafa, comecei na organização como voluntária, é uma história muito comum na Caritas, né? Muitos de nós começaram a experiência na organização como voluntários e, né? É um trabalho que às vezes a gente, nós somos muito colocados em contato com situações difíceis, mas ao mesmo tempo eu acho que esse trabalho com direitos humanos, né? A gente lida com pessoas, eu acho que é um trabalho apaixonante e acho que é um pouco do que justifica o desejo que a gente tem de permanecer em organizações como essa. Então eu fui voluntária na comunicação durante dois anos e ano passado no início da pandemia eu assumi o cargo como assessora de comunicação. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez eu queria agradecer o convite e a vontade de abordar esse assunto e é isso. Muito obrigada a todos que estão aqui também assistindo e interessados nesse tema. A gente está muito feliz. Muito bem, Luciana. E eu passo a palavra agora para Yandy Corria. Muito bem-vinda, Yandy. Com você a palavra. Eu já vi aqui que você é formada em Administração, Contabilidade e Finanças, está com marido de Três Filhos no Brasil, vinda da Venezuela, está no filme, artista do filme. Eu gostei muito de assisti-la, prestei muita atenção em todos os depoimentos, o seu é muito importante. E, por favor, para você se apresentar agora. Muito obrigada, Silvia, por estar aqui nesta apresentação com você. Não só por oportunidades, mas também por de reconhecer a nosso país venezuela, de ajudá-nos e receber-nos aqui no Brasil. Hablo em geral neste momento porque formo parte de Venezuela e de muitos refugiados que hoje estão aqui. Como você falou, como você falou, eu sou Yalu Correa, minha profeção é administração, contabilidade e finanças. atualmente, tenho a oportunidade de dizer que, graças à organização Caritas, estou fazendo um curso escenal de padrinha e reposteria, reposteria, com citeria, que se chama assim. Por outro lado, também tenho a oportunidade de trabalhar em Carrefour, estou organizada de uma maneira como eu disse, aqui vou trabalhando com ambas coisas, aparte, em meu hogar, com meus filhos, meu esposo, mas motivando-me cada dia e motivando-me muitas mulheres que hoje sigam chegando a Brasil e outros países, formando parte de refugiados ou migrantes, dar-les a conhecer que todos temos a oportunidade, se queremos, se temos essas ganas, essa motivação, personal, o podemos lograr. Estou muito agradecida por estar aqui e quero compartilhar com você. Muito obrigado, bem-vindo aí, Andy. Eu dei uma vista de olhos nos participantes, nos convidados, já são, além de todos que estão trabalhando, já somos praticamente 60 pessoas, pelo menos, neste canal e não posso deixar de registrar a presença da Simone Fontarigo, que é a diretora, jornalista, diretora do Centro Cultural Museu da Justiça, Cileia também, nossa analista aí, sempre presente em atividades culturais. Eu vi também Ricardo Salles, querido amigo, professor de história, mestre, doutor, especialista em América Latina, nos assistindo e tantas outras pessoas, sejam todos muito bem-vindos. eu peço ao Rafael, por favor, que passe o filme, vamos assistir um trecho do filme documentário Adelante, de Luísa Trindade, ele tem 30 minutos aproximadamente, mas nós assistiremos um trecho de aproximadamente 6. de Luísa Trindade. Eu vim para cá, mais que tudo, por minha filha pequena, que ela convulsiona por seu tratamento. E, graças a Deus, desde que estou aqui, não me convulsou. Porque eu fui por a rua a perguntar para vir para cá, para o Brasil. E minha filha pequena tinha fiebre, tinha uma semana com ela. E eu não tinha para comprar remédio. Eu disse, se eu compro remédio, não tenho para comer. Então, minha filha convulsou, e eu comecei a chorar em uma esquina. Eu pedi auxílio. Eu lhe digo, senhora, ayúdeme, por favor, ayúdeme. E ele me disse, que tem? Está convulsionando. Então, ele me disse, que para onde a vós a levar, mulher, se não tem nada. E me leva ao ambulância. E eu a leva, e então, a autora, se tem que comprar estas medicinas, eu lhe dou a autora. Como eu, se não tem nada. E ele me disse, eu tenho todo o tratamento aí, está de suerte, tu estás com Deus, porque toda a medicina que lhe faz falta a minha filha, eu tenho a minha carta e eu te lo vou. Ela me regalou a mim tudo, me entende? e eu lhe disse, eu lhe disse a minha abuela, apenas passaram três dias da convulsão, eu lhe disse, minha abuela, eu me vou ir mais que tudo por a minha filha, porque ela pode convulsionar e não quero que lhe passe nada, me entende? E eu quero que ela tenha seu tratamento. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, eu assisti o documentário No YouTube Ele está disponível no YouTube Encontramos lá Com facilidade É só escrever o título do filme Ou o nome da Luísa Trindade A gente consegue encontrar rapidamente Fica o convite para aqueles Que ainda não assistiram o documentário Que o assistam na íntegra E com a palavra A Luísa Trindade Para contar sobre sua experiência E suas impressões Com esse trabalho que realizou É, só de ver esse documentário Já me deixa emocionada, né Porque os depoimentos São muito fortes E lembrar desse momento Também, acho que Mexe comigo Porque foi um momento Super importante Para o meu crescimento profissional E também para uma vivência Para entender A questão dos refugiados de perto Então, está sendo muito legal Falar sobre isso Já tem um tempo que eu não faço Lives falando sobre o documentário É muito importante que a gente esteja Aqui num ambiente Para fazer essa discussão É, mas voltando aqui Ao documentário Tudo começou É Que já tinha Eu já tinha essa vontade De fazer um documentário Esse tema já era uma questão Para mim Que eu já queria falar sobre É, e eu acabei Esbarrando na Caritas No meio do caminho Descobri o trabalho deles É, a gente se aproximou Eles liberaram meu acesso ao abrigo E eu comecei a frequentar Esse abrigo Por seis meses E aos poucos Eu fui conhecendo Né, essas mulheres Que vocês assistiram No documentário É, e entendendo Se elas queriam fazer parte Desse documentário Se esse documentário Iria existir mesmo Se ele não iria existir Se elas se sentiam à vontade Em estar dividindo Essas histórias comigo Porque é isso, né Você chegar pedindo Para uma pessoa Que tem uma história Tão difícil E acabou de passar Por vivências Tão sofridas, né Lembrar disso tudo E abrir esse espaço Para voltar a falar sobre isso É uma coisa Extremamente delicada, né Então Eu fiz questão De elas me conhecerem De Realmente estar ali Frequentando Falar muito sobre mim Também Para elas se sentirem Confortáveis Com a minha presença E aos poucos Dessa convivência Elas começaram A se sentir confortáveis Com a câmera Elas começaram A querer contar As histórias delas Elas começaram A me ver como uma amiga Então Uma amiga É uma parceira de trabalho Na verdade, né Porque Eu acho que o legal Desse documentário É que ele não é só meu Ele não é só do Jornal Globo Ele não é só da Plataforma Celina Ele também é delas Elas se apropriaram Dessa narrativa E essa era a minha vontade Desde o início E Elas assumiram, né A fala no documentário E as histórias Então Para mim Isso faz toda a diferença E foi impressionante Porque Eu lembro do início Assim Entrevistando elas As histórias Que eu tinha Recolhido, né Nos primeiros depoimentos Para a gente começar A montar um roteiro Para a gente começar A montar uma pesquisa Já eram essas Mas assim De uma forma Muito Reduzida Assim Elas ainda não tinham Me contado exatamente O que tinha acontecido E aí Quando eu cheguei Na redação do jornal Para gravar Com o Fernando Lemos Que é o diretor De fotografia Maravilhoso Inclusive Elas começaram A chorar Em frente à câmera E elas começaram A ver aquilo ali Como um lugar De desabafo mesmo De uma oportunidade Tanto para deixar Registrado Nessa vivência Que elas tiveram Mas também Para contar Essa história Para as famílias Para contar Essas histórias Para os amigos Enfim Então Isso foi super importante Super emocionante E também entender Que ao mesmo tempo Que eu estive ali Também Num lugar De amizade Eu também tenho Que entender O meu lugar Como diretora Como roteirista Desse documentário E deixar que elas Assumissem esse espaço Sem De alguma forma Interferir Então Foi um projeto Super interessante A Caritas Me abraçou muito Nessa ideia Nesse documentário Eu acho que Agora assim Falando para quem Trabalha com a Undivisual Quem trabalha Com questões sociais Eu acho sempre Muito importante Ter uma instituição Do seu lado Porque Eu com certeza Não saberia Contar essa narrativa Eu não saberia Falar sobre A questão dos refugiados Se eu não tivesse A Caritas do meu lado Isso foi Totalmente diferente Eu reaprendi Muitas coisas ali Não só com elas Mas também Com a equipe Da Caritas Então Eu acho que A gente assumiu Um lugar De estar Contando uma história A gente Precisa de um apoio De pessoas Que saibam contar Essa história Da melhor forma possível Porque O documentário Além dele ser Uma obra audiovisual Ele também é informativo Ele também está trazendo De alguma forma Uma educação Para quem está assistindo Então A gente tem que saber A forma correta De estar trazendo Essas informações Então Foi isso Foi um processo Super interessante Super importante E Eu acho que é isso Que eu poderia falar Nesse momento Depois Fico aberto a perguntas Muito bem Muito bem E passo a palavra Então Para a Luciana Queiroz Da Caritas Isso que a Luísa Falou uma coisa Um ponto Que eu achei Muito importante Que eu acho Que está Muito relacionado Com essa relação Que se estabeleceu Entre ela E a Caritas Instituição Eu tenho essa formação Sou fotógrafa E gosto muito Da fotografia documental E eu acredito Muito nisso Que um trabalho Documental Ele nunca é feito Apenas pelas pessoas Que idealizam Pelo roteirista Pelo diretor Pela É um trabalho De colaboração Então Eu achei muito bonito Ela dizer Que o documentário Não é só do Jornal Globo Que não era só dela Que é também Dessas mulheres Esse processo documental O fato dela Ter que se abrir Para se colocar Numa posição Numa postura Mais vulnerável Para poder receber Essa mesma resposta Delas Eu acho Que está muito alinhado Com a forma Como a gente Acha Que o retrato Dessas pessoas Deva ser feito De uma maneira Adequada A Casa de Acolhida Se chama Casa de Acolhida Papa Francisco É uma casa Que foi inaugurada Em 2018 Em julho de 2018 Ela foi inaugurada Com apoio do Acnur A agência da ONU Para os dirigados Colégio Santo Inácio Que me cedeu a casa É até uma coisa curiosa As pessoas Muitas vezes Quando a gente fala Em abrigo As pessoas Chegam na casa E falam Ué Mas tem uma imagem Completamente diferente Do que é um abrigo Porque não é um abrigo Digamos assim De campanha É uma casa O que é muito bom Porque eu acho Que facilita Esse processo Do acolhimento Dessas pessoas As pessoas Chegam numa casa E a gente também Teve o apoio Da paróquia Imaculada Conceição Na abertura Da casa Por ser uma casa Que recebe Ela recebe Exclusivamente Mulheres Venezuelanas Vindas de Roraima Pelo processo De interiorização Do governo federal Então Lá de Roraima Ela já vem Com documentação Já mais ou menos Encaminhada Feito alguns exames Médicos O governo federal Faz essa interiorização Dessas pessoas Quando elas vêm Ao Rio de Janeiro Parte delas No caso As mulheres Mulheres com filhos Também A gente recebe Ficam hospedadas Nessa casa A gente tem Uma capacidade Mais de 40 pessoas Nesse período De pandemia A gente não tem Recebido 40 pessoas A gente quis Deixar Um ou dois Quartos Para caso Alguém Infelizmente Por acaso Se contamine Com a covid O que Felizmente Não aconteceu A gente não tem Caso nenhum Até hoje Mas quando Essa conversa Começou Por ser uma casa Que recebe Essas pessoas Que são mulheres Que estão Eu acho Que foi visível Só nesses Seis minutos De documentário A condição De vulnerabilidade Mesmo Que essas pessoas Estão Imagina você Largar tudo Que você conhece Às vezes Seus filhos No caso De algumas delas Família Chegar num país Estranho Em que você Não tem Uma rede De apoio Então assim É muito complicado Essa casa A gente vê Então como um espaço De muita Privacidade Para elas Por isso É uma casa Que a gente Não costuma A gente não abre Na verdade Para público externo Digo Imprensa Em geral Porque A gente quer É uma forma Que a gente tem De preservar A privacidade Delas E esse momento Principalmente Geralmente É o momento Inicial delas Elas estão ali Muito vulneráveis E quando a Luisa Nos procurou A gente entendeu Naquela época Que era importante A gente ter Ao mesmo tempo Um registro Da vivência Dessas pessoas Até então A gente não tinha Nada Nada filmado Nada documentado E conversando Com ela Acho que a gente Sentiu Que ela Embora Estava ali No início Procurando Na minha experiência A maneira Dela De ver As coisas Se alinhava Com a forma Que a gente Entendia Que a gente Confiou nela E Então Assim Nesse trabalho A gente achou Que ter um registro Nesse momento Dessas mulheres Poderia ser importante Para o futuro Um documentário Também é isso A Luisa Falou muito bem É também Um registro De um tempo E da vivência Dessas pessoas Então A gente acabou Abrindo Esse espaço Para ela E que foi Acho que Foi uma experiência Muito feliz Nesse sentido Nesse sentido Delas poderem Ter voz Delas poderem Ser protagonistas Da própria história E Então Assim Mas Voltando A questão Da casa Elas ficam Nessa casa Essas mulheres Por um período De três meses Renovável Por mais três Então É um abrigo temporário Infelizmente É o único abrigo Que a gente tem Aqui Na Caritas E é um abrigo Para essa população Específica É até uma questão Em relação A políticas públicas Seria muito importante Que a gente tivesse Não apenas no Rio de Janeiro Mas em outros locais Do Brasil Políticas públicas Específicas Para essas pessoas Porque elas têm Necessidades diversas É diferente Elas estar Num abrigo Que está preparado Para recebê-las De um abrigo público Que lida Com um leque De pessoas Com outras dificuldades E com outras questões Então Essa casa de acolhida Enquanto elas ficam Nesse período Geralmente De três a seis meses Elas recebem Todo tipo de serviço Que a Caritas Já presta No seu dia a dia Então isso Inclui A gente tem Uma equipe Multiprofissional Atendimento Com advogadas Para acompanhar A questão da documentação Assistentes sociais Para a questão De acesso A políticas públicas Acesso ao SUS Acesso à escola pública No caso das mulheres Que têm filhos E também Nós temos um curso português Que nós oferecemos Para refugiados Em parceria com a UERJ Nesse momento Nesse momento Esse curso se mantém A gente tem feito De forma virtual Com elas E também Oportunidade de capacitação Porque A casa É um ambiente A gente quer que seja A gente quer que seja Um ambiente Onde elas se sintam Seguras Onde elas tenham Esse apoio inicial Não tem que se preocupar Onde vão dormir Onde vão passar a noite Onde vão passar a noite Possam se alimentar Vaga As assistentes sociais Olham de acordo De acordo com o perfil Já caminha Para vagas de trabalho A nossa intenção É que essas pessoas Ao final de um certo período Que elas possam Ter uma oportunidade De trabalho E alçar Próprios voos Alcançar Essa autonomia Eu acho A gente acha Na cara Muito importante Que o nosso trabalho Por isso ele é multiprofissional Que ele seja Desde o que ele Acompanhamento De início Que a gente chama De acolhimento Que é o primeiro atendimento Que é onde a gente Vai identificar Quais são as necessidades Dessas pessoas Algumas vão precisar De atendimento psicológico Outros vão precisar De um encaminhamento Jurídico Então ele passa Desde esse primeiro momento De acolhimento Até o acompanhamento jurídico Do processo de refúgio Oportunidades De capacitação E o nosso objetivo final É que essas pessoas Se integrem Na sociedade Então o nosso trabalho Digamos Ele está nesse Nesse tripé Mais ou menos Não é bem tripé Porque a gente tem Mais um setor Mas seria O acolhimento Que é esse primeiro momento Que a pessoa é atendida E a nossa equipe Identifica Para onde ela Poderia ser encaminhada Temos Um momento Da proteção legal Que a nossa equipe De advogadas Acompanha O processo Orienta Muitas vezes As pessoas Têm dificuldade De entrar no site Dividir De encaminhar Processos De refúgio E de solicitação De refúgio De agências De residência No caso De venezuelanos E as assistentes sociais Que é o setor Que a gente chama De integração local Que aí Trabalha em conjunto Com psicólogas Com a nossa equipe Pedagógica Que oferece o curso De português E também Temos uma outra Por isso Não é um tripé Nós temos Um setor Que a gente chama De vínculos solidários Que é o nosso setor De mobilização De recursos Que trabalham Com campanhas Trabalham Com doações Também a gente Recebe doações Tanto financeiras Quanto de itens Emergenciais Nesse momento De pandemia Por exemplo Foi muito importante E a comunicação Que é onde eu trabalho Que é o setor Que eu coordeno Que é um setor Também importante Porque, né Traz não só Informação Para a população Refugiada De coisas De particularidades Do país, né Então, assim A gente está, por exemplo Trabalhando com eles Nesse período Com informações Sobre vacinação Você falou muito bem Desembargador A respeito Das fake news Que é uma realidade Que eles também Estão em contato Com isso, né Nós temos A nossa equipe Tem alguns grupos De WhatsApp Em que eles estão Inseridos E muitas vezes A gente precisa Informar E dizer Não, isso que você recebeu Não é verdadeiro E que é, né O nosso trabalho Atualmente Como comunicadores Eu acho que imprensa A Luísa também Documentarista Eu acho que A gente luta Contra Esse grande Né Digamos assim Essa grande dificuldade Que são as fake news Né Então Além dessa comunicação Com a população Refugiada Tem a comunicação Com o público externo Que eu acho Que é importante Informar as pessoas Quem são Essas pessoas Né Quem são As pessoas refugiadas A gente sabe Que Existem os migrantes Econômicos Que são pessoas Que também Migram por razões Econômicas Por dificuldades E buscam Às vezes De estudar Ou de uma vida Melhor Também Os países Estão Em situação Econômica Complicada Então migram Mas os refugiados São pessoas Que foram Forçadas A deixar Os seus lugares Eles não tiveram Escolha Ou Por situações De perseguição E aí É um espectro Pode ser Perseguição Política Perseguição Por orientação De gênero Perseguição Enfim Perseguições Diversas Ou por O caso Venezuela Quando você Está Vive num país Em que há Uma violação Generalizada De direitos Humanos A Síria Também No caso De conflitos Então essas pessoas Na verdade Foram obrigadas A deixar tudo Muitas vezes Elas chegam Sem muita Parte da documentação Porque às vezes Não dá nem tempo Dependendo da situação Da pessoa Então existe Também Eu acho Fortaleço Essa fala Do desembargador Desinformação A respeito De quem São essas pessoas E a gente Trabalha com isso Até para poder Integrar Essas pessoas No país Por exemplo Poucas Instituições De empresas Sabem Que quando A pessoa Chega no Brasil Como refugiada E vai fazer A solicitude De refúgio A solicitação De refúgio Ela já Tem direito A uma série De documentos Por exemplo CPF A carteira De trabalho Então ela Estaria apta Legalmente Para trabalhar Algumas empresas Não sabem disso A gente vê Como relatos Às vezes Não só para trabalho Para coisas práticas A gente teve Um caso De uma pessoa Que teve dificuldade Com uma empresa De telefonia Queria comprar Um chica Para botar No telefone E eles olharam Para aquele documento Que era um documento De Na verdade Acho que ele tinha Se não me engano O documento Migratório Do brasileiro E aquela pessoa Teve dificuldade Falou Não Ele não reconheceu Aquele documento E é um documento Demitido Pelo governo brasileiro Ou seja Oficial Do país Válido Então Eles esbarram Nessa série De dificuldades A questão também Da rede de apoio São pessoas Que quando chegam Não tem essa rede de apoio Não tem um amigo Que possa ajudar Não tem um familiar Não tem um primo Então Eu acho que eles Vêm com essas Dificuldades Além de tudo Passou de ter Que deixar tudo Chegam num lugar Em que não conhecem As pessoas E não tem essa rede Então Eu acho que o trabalho A gente busca Sempre realizar Esse trabalho Com eles Multifatorial Desde o momento Que eles chegam Até o momento Da integração Que é o que a gente Faz a gente ficar mais feliz A gente vê casos Como o da Iande A Iande Que já está No mercado de trabalho No mercado de trabalho Que muitas vezes Para eles é difícil Vários deles Estão no mercado informal Porque existe Essa dificuldade De inserção No mercado informal Sobretudo No momento de pandemia Quando eu vejo Histórias Como o da Iande Ou de outras pessoas Que nós vemos No nosso dia a dia Eu acho que assim Por mais que a gente Tenha essas dificuldades Todas É o que dá Força Para a gente De seguir fazendo O que a gente faz Seguir trabalhando Existindo Quando a gente Ver pessoas Podendo recomeçar As suas vidas Podendo Com o trabalho Podendo trazer Familiares E eu acho Que é isso Eu queria só Encerrar Assim O Brasil Por incrível que pareça Nós vemos Matérias o tempo todo Em relação à Venezuela Não é o país Que mais recebe Venezuelanos Então Nós temos Até uma extensão Territorial Bem grande Comparado Por exemplo Com a Colômbia Que é um país Que recebe mais Que é um país Bem menor Que o Brasil Então assim O Brasil Eu acho que teria potencial Até para receber Acolher mais Pessoas Questão Territorial Mas aí eu acho Que requer Enfim Já é um outro Assunto Acho que requer Uma série De políticas públicas De preparo Para receber Essas pessoas E tudo mais Muito bem Então olha só A gente vai ter Uma fase Ao final Para a interação Mas já tem Uma pergunta aqui Formulada pela Simone Fontarigo Para a Luciana Queiroz Que é Como podemos Ajudar a Caritas Vocês recebem Voluntários Obrigada Pela pergunta Nós temos Um programa De voluntariado Que abre Não tem um Peíodo certo Vai de acordo Com a demanda Do setor Atualmente A gente está Com um pouco Menos de voluntários Porque a gente está No trabalho remoto Por causa da pandemia A nossa sede Da Caritas Fica ali No Maracanã Do nosso programa É uma casa também E é um espaço Pequeno Então desde que Começou a pandemia O nosso Normal As pessoas falam Antigo normal Todos nós Estamos passando Por essa Situação Felizmente Nós tínhamos A casa Com muitas pessoas Ali diariamente Alguns indo Para resolver Questões Encontram Uma outra Pessoa ali Que é uma Pessoa ali Muito interessante Quando já tem Uma comunidade De pessoas Aqui no Rio de Janeiro E vem uma Recém-chegada Existe essa ponte Que é muito importante Também da própria Comunidade Então Essa é uma das formas De ajudar Sendo vontade Nesse período Que a gente está De pandemia Como nós estamos No atendimento Remoto Por enquanto Nós temos Trabalhado De casa Tudo isso Acho que foi um desafio Para a gente Como tem sido Para Enfim Todos nós Para a gente Foi muito difícil Porque o dia a dia Com eles É uma coisa Que a gente Não tem mais Esse contato direto Olho no olho Isso para a gente É muito difícil A gente sente Muita falta Mas Por questão Sanitária Para a própria Segurança deles Eles teriam Que se deslocar Pegar um transporte Para ir para a casa A gente tenta Fazer esse atendimento Num grande esforço De forma virtual O voluntariado É uma dessas formas Que as pessoas Têm de ajudar Podemos também Por doações A gente recebe doações Principalmente Nesse período De pandemia De itens emergenciais Que seriam Alimentos não perecíveis Kits de higiene De limpeza Nesse período De pandemia É bem importante Até gostaria De fazer um adendo Eu participei De uma live Há um tempo atrás Que a gente falou De kits de higiene E aí Uma das participantes Falou da importância De incluir Por exemplo Já que estamos falando De mulheres Né Absorventes Nesses kits de higiene Então É importante Foi na nossa live Foi na nossa live Você está Editora do Celina Para deixar aqui Respirada Isso mesmo Foi uma ótima observação Porque às vezes É uma coisa Que as pessoas Não se dão conta O que são importantes Por questão higiênica Então Alimentos são perecíveis Itens de Higiene e limpeza Fraldas Fraldas Leite A gente sempre precisa Porque tem muitas pessoas Que chegam com crianças Pequenas Ou dão ações Financeiras Também Para aquelas pessoas Que preferem Doar Por meio De transferência bancária Nós temos todas Essas informações No nosso site www.caritas-minj.org.br As vagas de voluntariado São sempre anunciadas Também nas nossas Redes sociais Facebook Instagram A gente acabou De Como eu falei De encerrar Um processo seletivo Para trabalhar Com as advogadas Na área de proteção legal E Uma dica É que No início do ano A gente costuma Ter mais vagas Para voluntariado Então Todo mundo Que tiver Vontade Na verdade É com muita felicidade Que a gente diz Que o nosso programa É um programa Bem buscado Bem concorrido As pessoas Ficam na expectativa O que é ótimo Porque isso significa Que temos muitas pessoas Com desejos De colaborar Então eu diria Que as formas Ou por meio De parcerias Também Nós trabalhamos Por exemplo Se você conhece Uma pessoa Que trabalha Numa empresa Ou Numa instituição Num setor de RH Por exemplo Nós estamos sempre Abertos A receber E conversar E nos reunirmos Para buscarmos Parcerias Oportunidades De capacitar Pessoas Nos mais diferentes Setores de trabalho Ou também Vagas de emprego Ou treinamento E capacitação Então a gente Há diversas formas De ajudar A Cáritas De ajudar a gente No trabalho Que a gente realiza Há 45 anos Já esse ano A gente faz 45 anos Do programa De atendimento A refugiados Mas obrigada Pela pergunta Que beleza Quase bodas de ouro Né? Né? E você falou Uma coisa Importante Quando falou Que oferece o kit Que se deram conta Que faltava absorvente O Tribunal de Justiça Do Estado Do Rio de Janeiro E também A Escola da Magistratura Tanto um quanto o outro Tem feito várias campanhas E uma campanha Super recente Que nós tivemos Foi sobre os absorventes E o tema Era o da pobreza menstrual A gente não se dá conta Disso Não Pessoas que estão Vivendo uma situação De dificuldade De hipossuficiência Né? E agravada Por essa pandemia Não tem dinheiro Para comer Não tem dinheiro Para comprar sabão Não vai comprar absorvente Né? Não tem Não tem dinheiro Então a gente fez Essa campanha E mais importante Do que a campanha Porque a campanha É importante Que junta uma quantidade Bacana Entrega Mas aquilo é episódico O fundamental É a conscientização Né? Primeiro Fazer as pessoas Pararem para pensar Esse problema existe Né? Eu estou ajudando aqui Uma vez O que eu posso fazer Para ajudar mais vezes As pessoas Que estão nessas condições E chamar a atenção Também Dos governos Para que tenham Políticas públicas Inclusivas E que atenda melhor A sua população Né? Eu acho que é uma área Que a gente está sempre Em débito Né? Com os mais desvalidos Com os descamisados Com as pessoas Despoderadas Que elas sofrem Nessa estrutura social Tão de tanta desigualdade Que a gente tem Não é de agora É desde muito sempre Né? E que a gente Sabe que não vai virar isso Do dia para a noite Mas a gente tem que trabalhar Nessa longa caminhada Com nossos pequenos passos Mas a gente tem que ser constantes E a grande chave É a conscientização As pessoas saberem Que isso existe E Serem tocadas Para que possam contribuir Para a redução Desses problemas Pobreza menstrual O problema Das refugiadas Dos refugiados Da violência Da mulher Quanta coisa a gente tem Né? Da violência Alargada Da velhice Abandonada A gente precisa Cobrar dos governos Eles têm que ser Eles têm que ser Mais eficientes Sempre Essa cobrança Tem que ser do Estado Né? Tem um antropólogo Que é o Pierre Clastro Ele tem um título Que é Sociedade contra Estado É como se Porque assim Né? A ideia Desse grande pacto social É que todo mundo Cede um pouquinho Do direito que tem Para que Tenha um Estado Que vale prover Segurança E outras coisas Fundamentais Que essa Que esse coletivo Estipula O que são essas coisas Fundamentais Então é esperado Que esse Estado Seja qual Estado Que for Cumpra com suas missões Com seu papel E esse papel Ele tem que ter Políticas públicas E políticas públicas De preferência Com pessoas Que entendem De políticas públicas A gente A gente sabe Que no mundo Da política Não é uma crítica A ninguém Daqui Ou de acolá Estou falando Em abstrato Mas em qualquer lugar Do mundo A pessoa Quer botar alguém Numa pasta Bota alguém Que entende Daquele assunto Naquela pasta Vai ser tão melhor Tenho certeza Que vai ser melhor Então isso é importante Mas a gente sabe Que o mundo da política Ele é um pouco diferente Parece que o político Ele pensa com a cabeça Que ele tem sempre Muita preocupação Com a reeleição dele Isso é natural Na vida do político A cada quatro anos Ele tem que ser reeleito E por aí vai Isso não é de agora É desde sempre Então talvez Ele trabalhe com uma lógica E como é que a gente Vai contribuir Para que a lógica Do político Seja uma lógica De inclusão De respeito A diversidade De inclusão E tudo mais É cobrando É falando É trabalhando É conscientizando Fazendo nossos eventos E por aí vai Fazendo o filme Que a Luísa Trindade fez E conversar com a Yandy Com pessoas Que como ela Passaram pelo que ela passou Saber o trabalho Da Caritas Da importância Que ele tem Tudo que a gente pode fazer Então Eu vou pedir A Yandy Que nos conte De vida conosco Um pouco Da sua história de vida Do seu relato Como é que foi Como é que foi A decisão Como é que aconteceu A sua saída Como é que chegou No Rio de Janeiro E eu só vou pedir Uma coisa Yandy Eu entendi Tudo que você falou Mas eu achei Que o seu microfone Estava um pouco Mais baixo Do que os outros Não sei se você Consegue falar Um pouquinho mais Próxima do microfone Que isso vai ajudar É que a gente Compreenda tudo Que você diz Tá bom Então Yandy Seja bem-vinda Você está com a palavra Me escuta bem aí Sim Pero bueno Bueno Primeramente Debo dar Gracias A Deus Porque Creo que Minha experiência Ha sido Muito bendecida Desde o principio Minha saída De Venezuela Foi principalmente Por o hecho De Não poder Encontrar trabalho Cerca Ou Vamos Hablando assim Relativamente Em O que era O entorno Donde vivíamos A falta De Transporte Porque Não havia combustível A consequência De todos Que era La economia La escasez Tanto De los Productos De consumo Masivo Como Como El hecho De que El mismo Transporte No contaba Ni siquiera Con El hecho De poder Comprar Sus repuestos No tenía Nada Cerca Todo Eso Escasó En Con Escasés Muy grande Ha sido Escasés Muy grande A nivel General Entonces Eso me Llevó A tomar La decisión De Emigrar De mi País Mi esposo El Li Afó En Octubre Del año 2020 Dijo No Ya Es suficiente El Dinero No Alcanza Vamos A Pedirnos Y Él Decidió Adelantar Gracias Contamos Contamos Con Familiares Familiares Por parte De Que Ya Hay Voltado Para Acá Para Río De Janeiro Ellos Están Trabalando También Actualmente Muy Agradecida Con Ellos Por La Ayuda Propostada En Su Momento Bueno Se Estableció Ya Para Mediados De Marzo Aproximadamente Ya La Situación Se Estaba Tornando Un Toco Más Fuerte Porque Ya No Permitía La Salida Del Venezolano Ya Por Ninguna Vía El Estado No Tenía Transporte No Te Y Otro Poco La Situación Económica Del País Entonces Ya Esto Se Estaba Tornando Más Fuerte Ya No Iba A Permitir Que Más Adelante Nos Tras Nadar El Eso De No Tener Empleo Ten Concilio Una hija Que Estaba Estudiando Medicina En Venezuela Quedó Con Su Primer Año De Medicina De La Facultad La Otra Niña Estudia Se Grado Pequeno Tiene Tres Años Entonces Ya La Situción Con Respecto A Los Alimentos Al Transporte Al Eso De No Poder Trabajar No Tener Un Trabajo Se Lleva A La Desesperación Por Decirlo Así Entonces Se Dio La Oportunidad Ellos Buscar La Manera Junto Con Otra Persona Que También Nos Ayudó De Encontrar El Dinero Para Tras Llegal Lo Hicimos Día Terrestre Esta Parte Fue Bastante Fuerte Para Nosotros Fue Una Experiencia Yo diría Que Me Fortaleció Como Persona Adulta Porque Yo Viajaba Solo Con Los Niños Y Viernos Que También Venía Allí Fue Muy Fuerte Porque Realmente Trato De Recordar El Tiempo Que Vive Fuera Y Fueron Unas Cuantas Noches Donde No Sabíamos En pocas Palabras Donde Estábamos Pero Alcanzamos A llegar Gloria a Dios A Boa Vista En su Momento Y Mi esposo Nos recogió Allí Y Pudimos Retornar Y llegar A Visitar En Río De Don Gracias A Dios Teníamos Donde Llegar Porque Ya Mi esposo Tenía Lugado Un Apartamento Muy Pequeño Y No Dormimos En Una Rúa Por Es Digo Que Hemos Sido Bendecidos Gracias A Dios No Dormimos En Rúa Contamos Con Alimentos Incluso Con Vestuarios Porque En Ese Transcurso Del Diario Servimos Nuestras Pertenencias Llegamos Prácticamente Solo Con Lo Que Teníamos Puesto Y Muchas Personas Nos Ayudaron Nos Analizaron Como Caritas Que Ha sido Una Organización Que Nos Ha Ajudado Bastante A Traves De Tienen Sus Cursos Tienen Sus Fuentes Para Informarnos De Trabajo Cualquier Otra Necesidad Así Como También Hemos Asistido Con Organización Que Se Llaman Magón Las Abogadas De Magón Que Trabajan Junto Con Caritas También Ellas Asesoraron También Aparte De Documentos No Tuvimos Ningún Inconveniente Al Principio Cuando Llegamos Con Respecto A Mi Silvia Estaba Estudiando La Parte Primaria No Tuve Inconvenientes En La Escuela Para Que La Recibieran Sin Tener CPS Sin Tener Ningún Documento Solo La Recibieron Con Su Documento De Universidad Venezolana Ella pudo ingresar Allí Muy Agradecida Con Esa Directora Por Su Personal Mi Esposo También Estaba Trabajando Solo Que Estaba Trabajando Sin Cartera Asignada En Este Tiempo Ya Para Este Momento Gracias A Dios Porque Ya Encontró Un Trabajo Con Cartera Asignada Ya Está Mucho Mejor Por Eso Digo Que Hemos Sido Bendecidos Yo Estoy Haciendo El Curso Como Ya Lo Había Hace Rato En Confitería Trabajando En Carrefour Esa Fue Una Historia Para Mí Muy Emocionante Porque No Contaba Con El Hecho De Estudiar Y Trabajar Al Mismo Tiempo Eso Lo Debe Hacer En Venezuela Pero Estudiar Y Trabajar Aquí En Un País Donde El Idioma Es Diferente Todavía No Había Tomado En Cuenta Yo Hice Momento Yo Dije Tipo Con Los Niños En Casa Por Hacer Trabajar A La Niña A Escuela Por El Niño Más Pequeño Voy Trabajar Con Trabajar Más Cuando Se dio La Oportunidad En Un Curso De Empregabilidad Lo Dije Y Fue Con Car Recuerdo Muy Bien Creo Que Ana También Estaba Allí Tuve La Oportunidad De Conocer La Interactuar Y Bueno Me Conocieron Y Notaron Mi Historia Mi Interés Y Aparte El Verme En Curso Fue Una De Gran Motivación Porque Se Demostró Que Se Tenía Interés En No Solamente Conocer Sino En Progresar Porque Se Vienen A Progresar A Trabajar Teniendo En Cuentra Los Valores La Obestidad Principalmente La Voluntad Propia El Interés Y Entonces Bueno Para Me Ha Sido Grandioso Súper Grandioso Ese Ese El Día Que Me Llamaron Mira Envía El Currículo Para Carrefour Yo No Lo Había Elaborado Todavía Con Los Enlaces Que Me Habían Dado En Empregabilidad Y Empecé A Trabajar En La Página De Trampolín A Anexar Mis Datos A Traber El Currículo Y Enví Mi Correa Enví Mi Currículo Más Yo No Esperaba En Ningún Momento Respuesta Ese Día Llegué al Mensaje Por Parte De Caritas De Que Quedaba Una Vacanza Para El Curso De Parano De Confitería Yo Dije No Me Han Llamado De Carrefour No Sé Si De Eso Saldrá Voy A Tomar El Punso De Parano Sí Contesté Mi Respuesta Sí Me Incribieron Cuando Esto Sucedió Eran Como Seis Y Media Siete De La Noche A Las O Treinta Recibo La Llamada De Carrefour Mira Si Esté Seleccionada Para Una Entrevista Ese Mismo Día Entón Pues Para Mí Fue Sorprendente Yo Dije Tiene Que Ver Mucho Con La Actitud Más Tiene Que Ver Mucho Con Que Me Motivé A La Parte De Conferencia De Entregabilidad Tiene Que Mucho Porque Se Despertó Esa Parte En Mí Porque En Cierta Forma Me Sentía Como Diría yo Como Esa Parte Profesional Esa Parte Personal Se Sentía Como Reprimida Por Estar En Un País Donde Tal Vez No Iba A Ser Fácil En Contra Trabajo No Iba A Fácil En Otras Cosas Y Cuando Esto Sucede Yo Dije Tenía Mucho Que Ver Mi Actitud Porque Desperté Y También Debo Reconocer Que Tiene Mucho Que Ver El Que Me Gusta Leer Desde Que Empecé A Trabajar Desde Los Días Antes Nuevamente La Lectura Con Lo Que Es El Crecimiento Personal Y Eso Me Tomar Mi Nueva Tif Y A Decirme Si Te Puedes Y Así Como Puedo Hacerlo Yo Como Lo Puedo Hacer Mi Familia Invito Muchas Mujeres Venezolanas Migrantes A Que Tomen La Decisión De Arriesgar A Estiliar Lo Que Es El Mayor No Falo Mucho En Portugués Tengo Seis Meses De Estar Aquí Familiarizo Con Algunas Palabras Si Comprendo Muchas Cosas Me Desenvuelvo En Algunas Cosas Pero En Este Momento Prefiero Hablar En Español Divagado Para Que Me Comprenda Y Para Motivar También En Cierta Forma A Muchas Mujeres A Muchos Hogares A Que En Unión Puedan Arllejarse Y Tomar Nuevas Decisiones Buscar Ayuda Aceptar Ayuda De Estas Organizaciones Y Cultivar Dejar Una Huella Cultivar Una Huella Venezolana Siembra Como Fuente De Agradecimiento Mostrándose Si nos Están Dando La Oportunidad Debemos Aprovecharla De Manera Unista Y Seguir Adelante Para Buscar Buscar Los Canales Para Eso Hemos Buscado Por Internet A ver Qué Se Puede Hacer Ya Tenemos Documentos Tenemos Protocolo De Refugio De R.M.M. C.P.F. Incluso Hasta Hasta El Debre De Tres Años También Tiene Sus Documentos Entonces Pues Quisiéramos Trabajar En Es En Es Apart Más Yo Pienso Que Todo Va Llegando A su Momento Así Como Ha Llegado Mi Oportunidad Todo Va Llegando En El Momento Que De Considero Que Esa Historia Más De Todo Personal Y Como Les Digo Motivo A Muchos A Muchos Familias Muchos De Los Que Están Aquí Que De Repente Oye No Dicen Porque Me He Encontrado Con Personas Así Venezolanas Que Dicen No Es Difícil Es Difícil Sabemos Que Es Difícil Porque Tenemos Que Pagar Una Chile Porque De Repente Teníamos Nuestras Casas En Venezuela Tenemos Que Tenemos Años Donde Acabaron Con Nuestra Economía Donde Muchos Profesionales En Mi Último Trabajo Fue Como Jefe De Recursos Humanos De Una Empresa De Servicios Y Telecomunicaciones Donde Trabajaban Muchos Profesionales La Mayoría Eran Ingenieros Y Recuerdo Muy Bien Que Teníamos Una Nómina De 102 Personas Y Cuando Yo Me Retiré Ya La Nómina Había Bajado Un Poco Más De La mitad Eran 48 O Así Porque Ya La Mayor De Ingenieros Se Buscando Alternativas Buscando La Manera De Sus Y Entonces Yo Pienso Que Así Más De Una Persona Viene Con Ese Choque Donde De De Repente No Aceptamos Que Que Vimos Un Cambio Que Nuestra Situción Ahora Debe Cambiar Que Ya No Estamos Allá Que Ya Estamos Aquí Buscando Una Nueva Oportunidad Que Muchas Veces Nos Dan Las Oportunidades Y Las Recapamos Por Por Que O Venimos Acostumbrados A Otras Cosas O Simplemente No Entendemos Que Tenemos Que Adecuarnos A Las Cosas Nuevas Esa Es Mi Forma De De Ver Las Cosas En Este Momento Y Pues Me Siento Muy Agradecido Que Me Hayan Permitido Participar En Este Este Evento Y De Poder Colaborar Con Muchos En Realidad No Sé Si Me Compré Tratei de Hablar Lo Más Despacito Para Me Entender E Muy Agradecido A Com Para A Gente Que Me Prestou Esta A A A A Minha Família E Todo Quase 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 Que Você Disse E Na Sua Fala No Inicio Você Falou De Algo Que Eu Acho Que É Uma Palavra Chave Na Vida Do Refugiado Que Era Desesperación É O Desespero E Eu Queria Perguntar Tanto Para Luisa Quanto Para Luciana Cada Uma Pela Sua Experiência A Luisa Com A Experiência De Fazer Esse Documentário E A Luciana Pela Sua Experiência Lá Na Caritas Como É Essa Palavra Na Vida Das Pessoas Que Vocês Encontraram Que Estavam Nessa Situação De Refúgio Saindo De Seu País Chegando Aqui E Como É Principalmente A Luciana Que Acompanha Essas Pessoas Depois Como É O Processo Que Você Observou Até Agora Se Você Pode dizer Que É Uma Linha Comum Elas Chegam Muito Abaladas É O Que Eu Imagino Mas Depois A Medida Que O Tempo Vai Passando Que A Pessoa Vai Tendo Mais Segurança Aquilo Vai Se Aquietando Como Se fosse Uma Poeira Que Vai Baixando Assim Mas Eu queria Ouvir De Vocês Primeiro Por favor A Luísa A Respeito Disso Que Eu Acabei De dizer É É Algo Que Você Nota Desde O Início Desde O Primeiro Contato E É Um Desespero Que Está Para Além Do Meu Conhecimento Acho Que Eu Nunca Tinha Me Deparado Com Desespero Tão Grande Assim Então Foi Algo Super Importante De lidar E De Estar Perto E Entender E É Isso Assim Existe Desespero Dessa Saída Da Venezuela Para Vir Para Cá Como Uma Tentativa De Uma Vida Melhor De Uma Estabilidade De Estar Conseguindo Juntar A Família Aqui No Documentário A gente Fala Sobre A Perspectiva Das Mulheres E Enquanto Eu Estava Fazendo Essas Entrevistas Eu Fui Entendendo De Cada Uma Que Realmente Assim Dessas Famílias Que Eu Entrevistei Vieram Primeiras As Mulheres Do Para Conseguir Sustentar A Família E Trazer O Resto Da Família Para Cá É Mais Importante Elas Estarem Juntas Com A Família Reunida Então Eu Acho Que É Um Desespero Constante Esse Desespero De Estar Longe Da Família Desespero De Estar Longe Dos Filhos Muitas Vezes Desespero De Não Conseguir Botar O Filho Numa Escola E Não Conseguir Acompanhar Esse Direito O Desespero De Não Conseguir Um Trabalho E Uma Estabilidade Então O Que Eu Mais Percebi Assim Perto Delas Era Esse Pós Abrigo Do Que Vamos Fazer Tem Até Uma Fala Da No Documentário Que Ela Fazendo Essa Pergunta Em Voz Alta O Que A A A Depois Que A Saí Do Abrigo E O Que Foi Interessante Também Os depoimentos Ali No Dia Da Gravação Vieram Muito Carregados Dessas Angústias Para onde Estamos Indo Agora De Como Nossa Vida Vai Ficar E Eu Estive Presente No Último Dia Na Última Noite Delas No Abrigo Porque Eu Também Estava Me Despedindo Delas Então Algumas Já Tinha Saído Algumas Já Estavam Indo Para Uma Casa Que Isso Foi Um Processo Super Bonito Acabaram Se Unindo Muito Eu Acho Que Uma Casa De Mulheres Ali Também Que Tiveram Vivências Muito Parecidas É um Lugar De Acolhimento Que Elas Mesmas Transformam Para Elas Então Elas Acabaram Se Acolhendo E Como Tinha Algumas Que Não Estavam Trabalhando Ainda Não Tinham Como Se Manter As Que Estavam Trabalhando Bancaram O Espaço Onde Elas Estavam Ficando E Perto Do Abrigo Então Isso Foi Muito Lindo De Ver Também Quanto Elas Estavam Se Ajudando Elas Criaram A Própria Rede De Apoio Delas Já Que Elas Não Tinham Até Então Então Mas Quando Eu Fui Nesse Último Dia Na Casa No Abrigo Eu Estava Vendo A Angústia Das Que Não Sabiam Para Onde Ir E A Angústia Era Tanto Que Essa Elas Foram Para São Paulo Porque Lá Elas Achavam Que Elas Iam Conseguir Trabalho Porque Elas Ficaram Esses Seis Mês Sem Conseguir Trabalho Sem Conseguir Nenhuma Ajuda Financeira Para Além Do Que Elas Estavam Recebendo Com Ajuda Da Caritas Mas Então Foi Angustiante Também Ver Elas Saindo Com Crianças Super Pequenas Indo Para São Paulo Na É Eu Cheguei Até Entrar Em Contato Com Outras Pessoas Para Receberem Elas Nesses Primeiros Dias Para Elas Chegarem Amparadas Depois Elas Conseguiram Ficar Em Abrigo Em São Paulo Elas Estão Até Agora Algumas Já Conseguiram Trabalho Mas É Isso É Um Desespero Constante De Pessoas Que Buscam O Mínimo De Estabilidade E Que Infelizmente A A gente Não Está Conseguindo Prover Desse Mínimo Para Muitas Delas Então Eu sinto Que A gente Está Falhando Como Brasileiros E Como Quem Está Recebendo Como Nação De quem Recebe Essas Pessoas Muito bem Luciana É Então O aspecto Do desespero Do que Eu notei São Muitas Histórias Muitos Níveis Diferentes Eu acho De Desespero Ali A Yandy Tocou Num Ponto Que Eu Achei Muito Importante Quando Ela Fala Do Choque O Choque Que Ela Sentiu Quando Ela Chegou Eu Acho Que Está Muito Presente Para Todos Eles Embora Sejam Histórias Distintas E Essa Incerteza Eu Acho Que São Pessoas Que Elas Já Estão Com Essa Sensação De 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 Instabilidade Muito Prolongada Já Então Eu Acho Que Elas Já Estão Vivendo Já Trazem Isso Dos próprios Países Já Estavam Quando Elas Vêm Estavam Porque Estavam Sustentáveis Então Eu Achei Interessante Quando A Yandy Falou Dessa Questão Do Choque E Que Existe É É Uma Situação É Claro Que Cada Um Vai Viver De Uma maneira De Uma Diferente Inclusive No Caso Da Venezuela Existem Interfícies Diferentes De Pessoas Que Chegam Umas Tinha Uma Condição Social Na Menos Então Já Chegam Aqui Mais Frágeis Às vezes Dentro Da Própria Família E Como Cada Um Vai Lidar Com Essa Situação Com Esse Recomeço A gente Teve Um Caso De Uma Família Que Chegou A Mãe A Mulher Estava Grávida Chegou Com A Bebê Ela Numa Situação De Desnutrição Consequência O Bebê Que Ainda Não Tinha Nascido Ela Ela veio Com os Filhos Com Marido Chegou Numa Situação Muito Difícil E Aí Foi Encaminhada Pela Gente Para o SUS E Para um pré-natal Coisa Que Até Então Ela Não Tinha Tido Esse Tipo De Acompanhamento E Aí Ela Chegou A Participar De Algumas Atividades Que Nós Fizemos Na Muito Clara A Forma Como Cada Membro Daquela Família Estava Lidando Com Aquela Situação O Menino Tinha Muito O Filho Dela Mais Novo Tinha Muita Dificuldade Então Ele Às Vezes Chorava Quando Ouvia A Mãe Falar A Menina Mais Velha Já Reagia De Outra Maneira Ela Era Uma Pessoa Mais Aberta Esse Ficou Muito Interessante Para Mim É triste Mas Ao Mesmo Tempo A Gente Tem Essa Vivência Dessa Linha Do Tempo Como Eu Vi Por Exato No Caso Desse Menino Como Ele Mudou Ao Lombo Da Estrada Dele Aqui No Brasil Como Ele Chegou Ele Era Um Muito Traumatizado Com Toda Aquela Situação Principalmente Por Ser Uma Criança Pequena E Como Ao Ao Lombo Do Dia A Dia Do Tempo Dos Meses Que Foram Passando E A Escola Eu Acho Que Nesse Ponto Para As Crianças Talvez Seja Um Pouco Menos Complicado Porque Para Elas A Integração Quando Elas Estão Na Escola Aprender Português Muito Rápido Então É Diferente Para Um Adulto Um Adolescente A Exerção Dessas Pessoas No Mercado Trabalho É E aí Por consequência Eu acho Que É A Integração Delas E Estar Acostumado E A Situação Do Desespero Mas Eu acho Que São Eu Me Deparei Com Vivências Muito Diferentes E Eu acho Que Ajudam A Ter Uma Perspectiva Às Vezes Das Nossas Próprias Vivências Nosso Dia a Dia A 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 Com Eles As Vezes Uma Visão Que A Jose A A Gente É De um Jeito E Para É O Outro Eu tive Relato Já De Mulheres Refugiadas Que Disseram que, por exemplo, o sistema de saúde que nós temos, como aquilo para elas foi importante porque até então no país delas elas não tinham essa vivência, elas não tinham esse acompanhamento, por exemplo, por uma situação talvez de encaminhamento e de um trabalho nosso e trabalho de outras também organizações, elas tiveram acesso a esse sistema de saúde, que por mais que seja falho para elas, é a perspectiva delas, né? A questão do desespero, é importante se falar, né? A pandemia agravou isso e eu acho que em todos os sentidos, não só nessa situação econômica que o país vive, a gente sabe que o Rio de Janeiro também ela falou do caso dessa moça que foi para São Paulo, isso é uma coisa bem comum de acontecer. Rio de Janeiro, infelizmente, é um estado que está há muito tempo numa situação econômica muito complicada e eu acho que isso, né? Obviamente tem consequência na questão da empregabilidade dessas pessoas e no período pandêmico, para além do agravamento da situação econômica, né? E de insegurança alimentar dessas pessoas, tem a distância, né? Eu lembro de uma pessoa que entrou em contato conosco que ela, além dela não ter uma rede de apoio familiar, ela vocalizou, verbalizou para a gente, assim, o sofrimento dela porque ela não conseguia nem acessar a vizinha. No início da pandemia, as pessoas estavam tão assustadas, né? E distanciadas que o próprio distanciamento ali, para além da falta da rede de apoio, ela não tinha nem como recorrer à vizinhança, né? Ao mesmo tempo, a questão da pandemia em relação ao deslocamento, né? Em períodos pré-pandêmicos, você pode se locomover, se deslocar e procurar trabalho. Quando a pandemia começou, né? Durante, principalmente no início, e que tudo fechou, para eles, eles ficavam em casa, né? Então, assim, ficavam em casa, sem trabalho, sem perspectiva. Isso foi muito difícil de vivência para a gente. nós tentávamos, né? Também nos adaptar a esse atendimento com eles. E aí, na equipe, logo no princípio, chegamos à conclusão de que, assim, né? A gente teria que, em algum momento, partir para algum tipo de contato presencial. E foi aí que a gente optou por, pelo menos, nesse momento de emergência, receber doações. A gente faz isso até hoje, né? A nossa equipe de assistentes sociais recebe mensagens por WhatsApp deles que falam, né? Com elas, das dificuldades e de tudo. O que é possível encaminhar, a gente encaminha. E há pessoas que a gente coloca o nome numa lista e, numa determinada data, né? Depende das doações que a gente receba de itens emergenciais, as assistentes sociais ligam para essas pessoas, marcam o dia. e, atualmente, é o único período que a Caritas está aberta, né? E aí, a gente mantém tudo é feito do lado de fora, a gente mantém distanciamento com máscara e tudo. Mas, é que, assim, né? A pandemia colocou todos nós, e eles mais ainda, numa situação tão difícil que a gente precisou encontrar essas alternativas porque eles não poderiam ficar, né? Sem assistência nenhuma. E aí, eu acho muito interessante a fala, tanto da Luísa quanto do senhor desembargador, em relação, né? A política pública mesmo, né? Ao governo. Nós, como organizações, né? E aí, a Yande citou a Marrom, também é uma organização parceira da Caritas que tem um atendimento para a população migrante no Rio de Janeiro. Referência também. trabalha conosco. Não bastam os esforços de organizações como a Caritas, né? E como a Marrom, e como... E outras organizações que existem no Brasil, né? Eu acho que a gente precisa... A sociedade civil organizada é importante, né? Mas, eu acho que a gente precisa... Isso precisa andar lado a lado com política do Estado, né? Existem situações em que a gente não pode, infelizmente, intervir. Por exemplo, né? Questões de fronteira, questões... Fronteiras nessa situação de pandemia. São questões muito complexas que, às vezes, nós não alcançamos. A Caritas, felizmente, nós somos... Eu posso dizer que nós somos uma organização de referência no Rio de Janeiro no atendimento da população refugiada. Mas nós recebemos, às vezes, mensagens, muitas mensagens de pessoas vindas de vários lugares. E, às vezes, a gente tem que referenciar, né? Até para ela é melhor. Se você está em São Paulo, tem essa, essa, essa organização que você pode procurar. Na Casa de Acolhida, por exemplo, Luísa, a gente está... Ultimamente, tem acontecido esse fenômeno, muitas mulheres já vêm para a Casa de Acolhida, já planejando, quando acabar esse período delas na casa, já irem para o sul do Brasil, por exemplo. Tem acontecido um certo êxodo delas para os estados do sul. Algumas vezes, os maridos já estão lá, estão trabalhando no sul do Brasil. Então, lá eles têm muito, né, frigoríficos e tudo. Muitos deles trabalham em frigoríficos, por exemplo. Então, a região sul tem recebido muitos venezuelanos. Você falou dessa comunidade próxima, né, que é muito importante, existe, já virou uma referência, né, até pelo tempo que já existe dessa migração venezuelana. Durante muito tempo, por exemplo, a gente teve numa área do Rio de Janeiro uma comunidade corgolesa também, porque eles vão chegando e aí vêm outras pessoas que eles já recebem e aí se tornam, acabam uns ou outros, né, se tornam líderes ali daquela comunidade. Isso também é importante, porque é um ponto de apoio, né, nada como alguém da sua cultura para te receber. Mas eu acho que a questão é essa também, né, são feitos muitos esforços das organizações, geralmente são organizações, né, pequenas, no caso da Cátia, no caso da Marrom, mas realmente acho que se precisa andar paralelo com, né, com políticas públicas, com políticas de Estado, para que o trabalho e para a integração e recepção dessas pessoas seja mais efetiva, né, eu acho que a gente vive até um momento mais difícil ainda pela questão da, enfim, xenofobia e tudo isso, porque a gente sabe que em momentos de dificuldade isso, infelizmente, se aflora e eu queria até complementar, assim, né, pessoas como a Yande, vindas seja da Venezuela ou de qualquer outro país, né, são pessoas que chegam com muita potência, com muitos, trazendo conhecimentos, trazendo informação, né, em carreiras e que estão muito dispostas, muito prontas e que desejam contribuir com a sociedade, né, onde elas estão inseridas, no caso, a sociedade brasileira e eu acho assim, né, o Brasil é um país formado por migrantes, eu acho que a gente deveria aproveitar esse potencial, nós somos feitos disso, de migrantes, nós, né, a história da formação do país é feita disso e acho que é a nossa riqueza, porque eu acho que essas pessoas trazem para instituições, para empresas, para sociedades, trazem novas ideias, outras culturas, né, diversidade, eu acho que, né, os países só têm, só têm a ganhar com a recepção dessas pessoas, né. Muito bem, se alguém tiver alguma pergunta, quiser formulá-la pelo chat, fica à vontade, né, Luciana, você falou uma coisa verdadeira, o Brasil é um país de imigrantes, a gente olha para trás as populações originárias, né, os indígenas, eles estavam aqui e houve um processo de invasão, dominação e sucessão dessas populações, né, ocupando esse território por parte dos europeus, eles vieram para cá, né, e a população indígena mingou, é o que a gente sabe, né, e depois a gente tem vários processos, depois, africanos escravizados foram trazidos para cá a partir do século XVI com as capitanias hereditárias para a gente viver uma tragédia mancha histórica que é a escravidão, né, na humanidade e no Brasil, que foi o último país das Américas a ter a abolição da escravatura, e a gente recebeu nas grandes levas, que é de 1870 a 1920, as Américas receberam, os Estados Unidos muito, aqui também, imigrantes de todos os lugares, e eram imigrantes em sua grande maioria buscando melhores condições de vida, aliás, o título hoje do evento é A Realidade de Mulheres em Busca de Condições de Vida, na verdade, em busca de sobrevivência até, né, em busca de, e esses imigrantes que vieram da Europa, do Japão, de tantos outros lugares, né, libaneses, turcos, vieram para o Brasil, muitos, portugueses, espanhóis, eram atrás disso também, né, e a gente tem esses movimentos de êxodos, que se dão por motivos diversos, e que nesses grupos a gente tem os refugiados, né, o título também do evento é Refugiados, e a gente concentrou mais, obviamente, na questão da Venezuela, porque o documentário sobre a Venezuela, a Yande está aqui contribuindo com a gente, deu seu relato, mas o mundo tem muitos refugiados, e isso não termina, é uma coisa, é uma tragédia da nossa civilização, né, e a gente olha em volta, continua tendo, a gente teve nos anos 90, a Guerra da Bósnia, quanta gente morreu, quantas atrocidades aconteceram, e naquela época, de 92 a 95, a gente ainda não tinha o celular do jeito que a gente tem e usa hoje, pronto para filmar e gravar, então, aquelas atrocidades aconteciam, aqueles que conseguiam chegar na fronteira e atravessar, contavam o que estava acontecendo, olha, está acontecendo isso assim, está mesmo, está, era tanta gente vindo e contando o mesmo relato, que aí, opa, isso está acontecendo, vamos ver, a pesquisa vai, mas então a gente tem o refugiado de guerra, o refugiado por violências e tudo mais, então, a gente continua tendo e o mundo, apesar de tão globalizado para certas coisas, para outras não é nem tanto, hoje ainda há uma dificuldade de você fazer esse ingresso em outro país, até em outras situações, eu tenho muitos amigos do Vale do Rio Doce, que a origem da minha família paterna é de uma cidade daquela região e que nos anos 80, muita gente iria ir para os Estados Unidos para trabalhar e o que costumava acontecer, aliás, isso é um padrão que acontece desde sempre, alguém vai na frente, deu certo, acaba vindo mais gente depois, porque já, aquele primeiro é um pioneiro, ele chega e não conhece ninguém, não tem rede, ele não tem nada, ele não tem familiares, então, esse mineiro do Vale do Rio Doce, ele assentiu o peso do mundo globalizado quando ia tentar um visto no consulado americano, não conseguia, difícil, complicado, então, é globalizado, mas nem tanto, é globalizado por umas coisas, mas não é para outras, e a situação, então, que me preocupa muito também, que está no nosso título, é das mulheres, as mulheres, elas já estão numa situação da desvantagem na estrutura social histórica, não é só para o patriarcalismo, da misoginia, do machismo, e por aí vai, e por conta disso, o acesso delas ao poder, ou na partilha de poder, está atrasado, embora as mulheres, numericamente, sejam um pouco mais do que os homens no planeta Terra, e na maioria dos países, ainda está atrasado, a mulher não podia estudar, não podia votar, não podia trabalhar, ou não podia trabalhar fora, só tarefas domésticas, e a mulher chegar em posições de poder, é uma coisa muito, muito mais difícil, é mais difícil para elas, então, a gente, quando olha para elas, para vocês, eu sou simpatizante, eu sou favorável que as mulheres cheguem cada vez mais em todos os postos, porque eu tenho certeza que o empoderamento da mulher vai refletir na redução da violência que ela sofre, em razão do gênero também, e as nossas refugiadas mulheres que sofrem a opressão de serem mulheres, de serem refugiadas, de estarem em uma outra terra, e quantas vezes sozinhas ou sozinhas com a sua prole, aí vem aquela palavra que marca, que é o desespero, e a gente está vendo agora as juízas do Afeganistão, agora o Talibã chegou ao poder, e essas 270 juízas, mais ou menos esse o número, que eram juízas, as mulheres empoderadas naquela sociedade que é machista, como a nossa também é, mas lá talvez o machismo ainda mais rigoroso, mais encruado naquela sociedade do que na nossa, elas eram juízas lá, e condenaram muitos desses Talibãs que agora estão no poder, o risco de vida, de sobrevivência é gigantesco, até a Associação dos Magistrados Brasileiros, pela sua presidenta Renata Gil, juíza Renata Gil, está tentando, se esforçando, fazendo gestões, no sentido de tentar que o Brasil seja um dos países a receber essas juízas aqui, que a gente possa acolhê-las, são refugiadas elas, suas famílias e tudo mais, primeiro de tudo, para sobreviver, e segundo, para encontrarem condições de vida também, serem acolhidas e tudo mais. Lembrou-me, veio a lembrança também sobre esse assunto todo, dos refugiados, Êxodos, o trabalho do nosso fotógrafo, de Aimoréas, Minas Gerais, Sebastião Salgado, que é uma figura importantíssima, competentíssima, reconhecida internacionalmente, e um dos trabalhos dele é o livro Êxodos, que trata exatamente também dessa temática, e estou só vendo aqui se teremos mais alguma pergunta, mas nós temos aqui, são alguns elogios ao evento, e tudo mais. eu perguntaria, não havendo mais perguntas, e a gente já tendo atendido a todos os itens programados, eu daria para finalizar uma palavra de despedida para cada uma das nossas palestrantes, na mesma ordem que a gente seguiu aqui, que foi a Luísa, depois a Luciana, e depois a Yande para se despedir, e aí se não tiver mesmo pergunta a vir aqui, eu faço o encerramento, está bem? Luísa, olha, muito obrigado a você por partilhar conosco o seu filme, o documentário, excelente, fiquei animadíssimo, já vou procurar o outro que eu escrevi aqui, colabora, a situação das pessoas, as pessoas, a situação de rua, que aumentou muito, elas ficam invisíveis para a sociedade de uma maneira geral, cada vez, até como estratégia de sobrevivência, muitos inventam alguma coisa, no sinal agora, eles escrevem uma placa desse tamanho aqui no Rio de Janeiro, que tem um escrito para pedir, ou param na frente do carro e mostram, porque só botar a balinha ou só jogar a bolinha, aí o motorista olha para o outro lado, não quer olhar, mas eles existem, eles estão ali, eles estão ali dizendo alguma coisa, quer dizer, você tem uma questão social mal equacionada que repercute dessa forma, e essas pessoas estão morando na rua, e quem mora na rua está sujeito a muitos problemas, problemas de segurança, segurança própria, de higiene, de tantas outras questões que a gente sabe que existem, então eu vou, estou muito animado de ver esse seu outro documentário, que é mais curto, são alguns, e já vou atrás, e olha, muito obrigado a você, então com você, uma palavra final para a sua despedida. Só para deixar aqui que o nome do documentário é Vozes das Ruas, e está no site do Projeto Colabora, também está no YouTube, então todo mundo tem fácil acesso, acho que é super importante a gente estar assistindo esse outro documentário também, porque é isso, é uma realidade que a gente esbarra no dia a dia, só sair de casa que você vai esbarrar com essa situação, então eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso também. Em relação ao documentário Adelante, que é o que a gente está conversando aqui hoje, eu fico muito feliz da gente ter esse espaço, da gente estar conversando sobre isso, da gente estar com a Yandy aqui falando sobre o relato dela, de termos pessoas escutando esse relato dela, que eu acho que é o mais importante, e eu acho que é dever de casa, assim, de cada um pensar o que a gente pode fazer para contribuir de alguma forma, eu acho que a gente sim tem que pensar em políticas públicas, a gente sim tem que pensar muito bem em quem a gente vai votar, principalmente ano que vem, então, mas a gente também pode estar fazendo mudanças pessoais, a gente também pode estar olhando para isso com mais atenção, se informar, assistir materiais que deem espaço para falar sobre isso, e que não só falem sobre isso, eu acho que é isso, a gente dar a voz a quem está precisando falar é o mais importante do momento, então, eu acho que é isso por hoje, assim, fico muito feliz de estar aqui, de estar conversando com vocês. Muito obrigado, Luísa Trindade, perguntaram aqui sobre onde é que está, e eu já vi que a Sara ali, ou o Rafael, já colocaram ali o seu livro, o Vozes das Ruas do projeto Colabora, perguntaram também, e o Adelante, também está no YouTube, vai lá que vai baixar. Isso, Luciana, com a palavra. Oi, eu queria, antes de nada, agradecer, agradecer a presença de todos, do público, as perguntas, o convite, né, e a iniciativa de nós estarmos aqui para falar desse tema que é tão importante, queria agradecer ao desembargador Wagner, que conduziu, acho que, super bem essa conversa, por trazer conhecer a Yande virtualmente, espero que em breve a gente possa se ver ao vivo, Luísa também, né, porque a gente só se encontra, por enquanto, a gente só tem se encontrado em situações virtuais, e queria só para encerrar, a Yande citou um projeto que foi, através do qual ela conseguiu ter essa inserção no mercado, que é um projeto que a gente deve lançar em breve, se chama Plataforma Trampolim, que é uma plataforma onde empresas, instituições vão poder anunciar oportunidades de trabalho ou de treinamento, e pessoas em situação de refúgio, residentes no Rio de Janeiro, vão poder cadastrar seus currículos ou então oferecer seus serviços, né, porque muitas delas são prestadoras de serviço, então eu peço que vocês acompanhem as redes sociais, para além disso, né, atualmente, eu bato muito nessa tecla da integração, porque eu acho que além do acolher, a gente precisa desse processo completo, né, eu acho que esse processo dele só vai ser mesmo bem-sucedido com a participação de todos nós e com esse ciclo completo, né, de acolhimento, mas também chegue naquela reta da integração. A gente também está com o projeto com a OIM, que é a agência da ONU para as migrações, um projeto de empregabilidade, então eu aproveito para convidar vocês dos mais diversos setores, se vocês tiverem interesse em parcerias conosco, para capacitação ou para oferecimento de vagas de trabalho, pode entrar em contato conosco, estão, né, os nossos contatos no nosso site, nos nossos canais de rede social, nós tivemos perguntas de voluntariado, então, né, seguindo a gente nas redes sociais, vocês também ficam sabendo porque tem oportunidades de voluntariado, e no mais, é isso, eu reforço a fala da Luísa, né, eu acho que cada um de nós podemos fazer a nossa parte da melhor forma, olhando o nosso entorno, nós vemos pessoas às vezes sofrendo no mundo inteiro, né, eu acho que isso pode parecer confuso e aterrador, a gente quer fazer às vezes uma coisa para uma pessoa que está ali do outro lado, mas eu acho que é só a gente olhar ao redor, né, eu acho que tem sempre, seja refugiado, a população de rua, né, que a Luísa fala, nós temos muitas pessoas, né, infelizmente, mas eu acho que a gente precisa fazer, já que é uma realidade, eu acho que a gente precisa olhar ao redor e ver quem da nossa vizinhança a gente pode auxiliar, né, acolher. Obrigada, gente. Muito obrigado, Luciana, obrigado pela presença, parabéns, a Cária, por um excelente trabalho. E, Andy, você está com a palavra também para se despedir, ficando aqui, nossos agradecimentos a você ter aceito esse convite, estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo, por favor, com a palavra. Muito obrigado a todos por a invitação que me fizeram, espero ter contribuído com vocês, de alguma maneira tenho que dizer que me gostaria em particular poder retribuir toda essa ajuda que me han prestado de alguma maneira, de repente com meus conhecimentos, também poder ajudar as mulheres perjudicadas, por que não, contar com com a pessoa para qualquer coisa que se necessite, tenho experiência não somente em minha área, também sei áreas de costura, e muitas coisas de manualidades, de repente, onde podamos ajudar a motivar a essas mulheres, também a trabalhar com outras coisas. me sinto agradecida por tudo, por, sobre todo, a ajuda, a ajuda prestada por Caritas e por todas aquelas organizações que eu sei que em seu momento também vão ir chegando pouco a pouco. De antemano, muitas graças por a invitação e por todas suas palavras. Muito obrigado. Isso aí me lembra até, assim, isso tudo que a gente está conversando, tem aquele filme A Lista de Schindler, aí quando chega ao final, foi acho que a produção do Spielberg, aí quando chega no final, aquele homem que era o empresário que se aproveitou daquele momento da Alemanha, do nazismo, mas que lá pelas tantas ele começa a proteger os judeus e ele começa a tirar os judeus da Alemanha, começa a conseguir e no finalzinho do filme, inclusive, os muitos descendentes desses muitos que foram salvos, vão se encontrar com ele e tudo mais, é muito bonito, mas eu lembro de uma fala desse personagem, a tristeza dele de não ter conseguido salvar mais pessoas do que ele salvou, claro que ele salvou pessoas, foi legal, foi maravilhoso, mas ele, puxa, eu queria ter feito ainda mais, então, quer dizer, eu acho que é o sentimento de quem está, vamos dizer assim, no front, instituições como a Caritas e tantas outras e as Nações Unidas, o autocomissariado para refugiados e tudo mais, tem um trabalho maravilhoso, mas assim, tem sempre muito mais a ser feito e esse muito mais a ser feito será tanto mais fácil e factível com essa conscientização, com a participação das pessoas e, Andy, você está se colocando à disposição para ajudar, mas você já está ajudando, você ter vindo aqui, conversado com a gente, dividido a sua história, contado esse seu relato de vida, foi muito importante, espero que a gente tenha realmente outras oportunidades. Então, os agradecimentos às três que participaram, Luísa, Luciana e Andy, agradecimentos à Sara, à Grace e ao Rafael, que estão aí nos bastidores, a Grace está de férias, mas ela participou de toda a organização desse evento, e agradecimento ao Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça tem tido uma preocupação muito grande, temos tido no Centro Cultural Museu da Justiça exposições maravilhosas, e o nosso presidente é o desembargador Henrique Figueira, diretor de comunicação que está envolvido com isso tudo, José Carlos Tedesco, a diretora do Centro Cultural Museu da Justiça e a Simone Fontarillo, que nos assistiu, presenciou e fez perguntas, participou e registrou aqui também os agradecimentos do chat, e a todos vocês, a todos que aqui estão. muito obrigado, eu deixo só ver que tem mais uma última, foi um prazer fazer parte do Rafael, então tá, todo o chat foi acompanhado, obrigado, uma boa noite para todas as pessoas que estiveram conosco, e até uma próxima oportunidade. Até logo. E aí Obrigado.